Olá irmãos e irmãs, estamos iniciando uma nova semana, hoje segunda-feira e queremos colocar a nossa vida aos cuidados de Deus, pedir a Deus que Ele nos fortaleça, Ele nos ajude para vencer nas batalhas, nos nossos trabalhos, essa busca diária pelo nosso sustento, pela nossa manutenção, aqueles que também estão em busca de um trabalho, que nós possamos ter sucesso ao longo desta semana, que nós possamos louvar e agradecer a Deus, porque nós conseguimos encontrar um trabalho, vamos ser confiantes, vamos pedir a Deus sempre a graça de nós estarmos em sua presença e Deus possa caminhar conosco sempre e em todos os momentos de nossa vida. Eu sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a paróquia do Santíssimo Sacramento Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre e aqui de Porto Alegre, com esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia, nós chegamos até você, até a sua casa, até o seu trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando neste momento e é sempre uma alegria poder compartilhar a Palavra de Deus. Assim como você recebe a Palavra, também nós somos convidados a ser missionários, Então nós, ao receber, também devemos enviar a Palavra aos nossos amigos, aos nossos parentes, familiares e até mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece muito, mas estão nos nossos grupos de evangelização, que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível para que a Palavra de Deus se torne vida na nossa vida, na nossa sociedade, no concreto das nossas relações. Vamos meditar a Palavra de hoje? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22. O texto diz assim, Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e lhe disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? O jovem disse a Jesus, Jesus, tenho observado todas essas coisas? O que ainda me falta? Jesus respondeu, Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, É muito belo este Evangelho. Nós vemos este jovem que vai ao encontro de Jesus e quer saber sobre aquilo que é o bom. Mas Jesus diz, só Deus é bom. Então Jesus tem que responder a ele tudo aquilo que é de Deus. Então Jesus começa a dizer as coisas que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna. E é interessante se nós observar, primeiro Jesus fala sobre os mandamentos. E aquele homem faz o questionamento novamente, mas quais mandamentos? E aqui eu convido vocês para que nós possamos retomar a leitura. porque todos os mandamentos que são citados por Jesus estão relacionados às pessoas, à nossa convivência diária. Muitas vezes, quando nós pensamos em alcançar a vida eterna, nós pensamos, não, eu tenho que melhorar a minha oração, a minha intimidade com Deus. Eu preciso modificar o prático da minha vida em relação a Deus, as obras de misericórdia em relação a Deus. Eu preciso rezar mais, eu preciso ser mais devoto. E aqui Jesus diz, não, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, nós precisamos fazer esta análise da nossa vida. Como está a nossa relação com as pessoas? Nós estamos conseguindo cumprir com esses mandamentos que são puramente humanos? Lembro de uma frase de Edith Stein, que após entrar no Carmelo, toma o nome por Teresa Benedita da Cruz. ela tem uma frase que diz assim, a medida do teu amor ao próximo é a medida do teu amor a Deus. Então, se nós queremos nos aproximar do amor de Deus, nós devemos nos aproximar das pessoas. Se nós queremos amar a Deus, nós devemos amar primeiro aqueles que estão perto de nós. em uma das passagens bíblicas diz, se você diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o próximo a quem você vê, então você é um mentiroso. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus, ao qual nós não estamos vendo, e não podemos conviver com as pessoas não nos amando, porque a nossa relação com Deus, o nosso amor, deve ser manifestado nas nossas boas obras. Se amamos a Deus, então devemos nos amar. E nos amando, então nós estamos demonstrando que nós estamos amando a Deus. Aquele jovem diz, isso eu já consigo viver, o que ainda me falta? E aqui é interessante também observar, porque Jesus fala daquela que era a alimentação daquele jovem. Não está sendo contra aquilo que ele possuía, aos bens materiais, mas aquela que era a dificuldade dele. Ele tinha dificuldade, porque ele não conseguia se desapegar dos bens materiais. E aí também nós somos convidados a pensar, qual é a tua dificuldade? E é essa dificuldade que deve ser superada. Por exemplo, falo demais, falo das outras pessoas. Jesus iria dizer, mudere, cuidado com a língua, freie a sua língua. E assim nós devemos ir identificando, qual é a minha dificuldade na minha vida? Qual o meu maior pecado? É isso que você precisa combater. Jesus toca na ferida daquele jovem, e Jesus toca também na nossa ferida, para que nós possamos nos dar conta. Eu preciso me libertar disso, para conseguir estar perto de Deus. E assim também, cada vez mais, procurar a perfeição, fazer em tudo o mais perfeito, conforme nos ensina Santa Teresa de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia a todos, uma boa semana, e até o próximo programa. Amém.